É comum que grandes bandas tenham suas músicas tocadas por outros artistas, os chamados covers. Porém, quando as novas versões são feitas por bandas muito grandes, é possível que elas se destaquem mais que as originais. E o Nirvana, claro, fez vários covers de bandas que eles curtiam. As influências de Cobain sempre foram muito fortes no seu processo de criação. E alguns tributos aos seus artistas favoritos foram feitos com maestria durante a sua carreira. Então, confira a seguir os seis melhores covers feitos pelo Nirvana. A sexta posição, Where Did You Sleep Last Night? O clássico do folk americano é de origem desconhecida, mas ficou mais conhecida na voz do cantor de blues Led Belly, que gravou a própria canção em 1940. Cobain regravou essa canção, adicionando seus gritos e seu estilo próprio e deixando o folk completamente para trás. Em quinto lugar, a música Love Bus. Muitos nem se lembram de que Love Bus é um cover de tão semelhante ao estilo do Nirvana que ela ficou. A música do grupo Shocking Blue foi lançada como single, antes de integrar o disco de estreia do Nirvana, o Bleach. Em quarto lugar, uma música que eu já até fiz um vídeo especial sobre ela. Pode clicar aqui para ver. The Man Who Sold The World O Nirvana conseguiu aprimorar o clássico de Bowie, que inclusive adorou a versão cantada por Cobain. Alguns consideram The Man Who Sold The World, a versão do Nirvana, melhor que a clássica canção de David Bowie. E essa canção foi lançada no Unplugged em New York, inclusive fez parte do material de divulgação do próprio show. Em terceiro lugar, Molly's Lips. Kurt Cobain era fã da banda The Vaselines e já fez versões de várias músicas deles. O pop romântico original se transformou em uma barulheira desordenada aos gritos de Cobain. No melhor estilo grunt, claro. Em segundo lugar, Jesus Don't Want Me For The Subman 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 Mais um cover do The Vaselines, também tocado no MTV Unplugged. Este é um dos covers que mais se afasta do estilo da banda, mas se adaptou ao tom dramático da apresentação acústica. Claro, embalada ao som do acordeon de Chris Novozelli. E em primeiro lugar, eu deixo para vocês a música All Me. No acústico, o Nirvana contou com a presença dos músicos do Meet Puppets, os irmãos Kurt e Chris Kirkwood. Eles incluíram três músicas da banda no set list, entre elas All Me, que contrasta o ritmo lento com a profundidade dos versos de Kurt Cobain. Se eu tiver que perder a mente, se eu tiver que tocar, eu vou perder a mente. Se eu tiver que perder a mente, se eu tiver que tocar, eu vou perder a mente como eu faço. Bom, é isso. Esse vídeo destacou aí os seis covers feitos pelo Nirvana, na minha opinião, que são os mais fantásticos. Se você discorda disso, coloque abaixo qual cover você acha melhor. Baixe nosso aplicativo aqui, da Play Store, gratuito, me siga nas redes sociais, se inscreva no canal para receber notificação de novos vídeos. E é isso. Paz, amor e empatia. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho